Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos. Eu sou o Luís Baixinho e hoje vamos abrir e montar esta Fender Stratocaster do LEGO Ideas que saiu em 2021. É um 18+, o número de série é o 21329 e tem 1074 peças. O preço sugerido é de 100€, o que faz com que o preço por peça esteja muito próximo dos 10 cêntimos. Esta Ideas foi um vencedor de um concurso, já não me lembro do nome do autor original, provavelmente está lá no livro de instruções. E temos duas hipóteses, ou construímos a versão vermelha ou construímos a versão preta. O que eu achei muito estranho, porque as peças, não sei, acho que a parte preta e a parte branca vai ser quase tudo, desculpem, a parte preta ou a parte vermelha vai ser praticamente a guitarra toda, quase que mais valia termos as duas guitarras. Vamos ver então o conteúdo. Hoje estou a abrir com um bocadinho mais cuidado, já que eu vou dar este conjunto à minha filha, que é uma admiradora desta guitarra. E temos aqui, pelo menos, 12 fases, bem mais do que aquelas que eu estava à espera. Temos aqui o livro de instruções, vamos ver então. Temos duas folhas de autoculantes, eu acho que esta não se aplica, é estranho, não estava à espera. Com o Fender, utilizando peças Lego. E o livro de instruções, que nem Grandot, faz 180 páginas. Temos aqui um bocado da história da Fender e da Stratocaster. Temos o designer. E temos os designers da Lego. Um português, o Ricardo Dias. E temos aqui as várias fases. Começamos com o suporte. O cabo. Deve ter outro nome, que agora já não me lembro. Depois temos a versão vermelha, preta e o amplificador. Estou curioso, apesar de começarmos já com uma parte muito técnica, que não é bem o meu gosto. Já sabem como é que se vai proceder. Eu vou fazer fase a fase, comento as peças, comento a fase que construímos e no fim faço uma apreciação global. E claro, tenho o review em texto no blog. As peças desta fase são praticamente todas técnico. Ok, temos isto em preto. Engraçado, acho que não me lembro de ver se é peça em preto. E nada assim que me chama a atenção. Das peças extra, extra não, que não vinham em sacos. Temos aqui estes cabos pneumáticos. Engraçado, eu acho que nunca tive destes cabos. Temos estas sim, interessam-me nesta cor. Isto é muito porreiro, esta cor. Não sei se vamos ter suplentes. E estas já sei que não temos suplentes e eu fiquei com muita pena, porque eu acho que esta peça, eu adoro muito as cordas, fios, etc. que a Lego tem, porque acho que conseguem dar um efeito especial a algumas construções que com as outras peças normais são impossíveis de arranjar. Estou aqui a tentar arrancar isto. Pois tento. E depois temos aqui dentro desta caixinha, aparentemente estava vazia, não, mas temos aqui a fita de tiracol para pôr na guitarra. É pena não ter logo duas. Isto é que é pena. Vamos então começar com a construção do apoio deste set. Construímos então aqui o suporte da guitarra. Vamos ver depois como é que fica com a própria guitarra. Aqui no cabo da guitarra vamos ter, temos várias peças exclusivas, que são as impressas. Temos aqui vários formatos e depois também temos esta, Fender, que é só uma. E a própria tonalidade das pôr, eu acho que isto tem coisas interessantes. Engraçado, só uma unidade destas. E também temos várias unidades destas, os Double Jumpers grandes e não estou a ver assim mais nada especial. Vamos então começar com a construção. Tchau. 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 a dizer, nós aqui ou ficamos com a 3 e 4 ou na página 75 3 e 5, ou seja a 3 é comum aos dois às duas formas de fazer a guitarra eu vou fazer pela parte vermelha apesar de tanto vermelho como preto não serão as minhas coisas preferidas porque acho que vai ser mais visível vamos então vai-se conseguir notar melhor os pormenores em termos de peças isto também existe em preto e temos aqui algumas novidades, eu não me lembro de ver isto em vermelho e depois aqui o resto de peças são relativamente comuns vamos então começar com a construção e aí Amém. Terminamos então aqui esta fase. Temos aqui um processo delicado para pôr as cordas. É engraçado que estas peças apenas servem como guias. Colocamos e depois retiramos. É engraçado que eu já fiz isso algures. Ah não, espera aí. Ainda temos que pôr estas peças que facilitam o esticar. Já estava a ficar achado demasiado estranho. Sobrarem várias plates um por um round em cinzento claro. Pronto, agora sim. Não sei se depois vão ser utilizadas noutras situações. Vamos então continuar para a fase seguinte. Nesta fase abrimos a saqueta 6 e a saqueta 7. Se seguíssemos a pressão preta seria a 6 e a 8. Vamos então construir o resto da guitarra. Temos estas peças que nesta cor são exclusivas. Depois temos aqui muitas vermelhas. Isto aqui é bastante interessante. Ou seja, temos em vermelho e em preto. E depois aqui em branco. Não estou a ver assim nada que me esteja a chamar a atenção. Vamos então continuar com a construção. Tchau. 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 E assim de repente temos a guitarra pronta. Isto aqui é imenso, se note. Só que isto vira tantas vezes que uma pessoa já se perde um bocado. Continuo a achar. Aliás, eu pensei sempre enquanto estava a construir na questão de isto ser preto e isto sobrar nestes dois passos. Não sei. Acho muito estranho sobrarem assim tantas peças e eu acho que não é eficiente. Esta parte, isto aqui é um bocado frágil, aliás é o montar desfecho e as cordas não ficam exatamente no sítio onde é que devem ficar. Nada de grave, mas isto dá a ideia também a esticar. Porque esta aqui fica um bocadinho mais abaixo, faz com que a última corda fique sempre um bocadinho fora do sítio. Vamos então para a fase seguinte que, acho que já é a construção do amplificador. Exatamente, vamos para a construção do amplificador. Muita pressa preta, é a única coisa que posso dizer. Temos aqui algumas peças para senote, bricos modificados para senote. Muitos bricos básicos que são muito úteis. Temos esta aqui, isto sim, é bastante interessante. Já não vi há muito tempo. Temos aqui alguns tiles. Temos estas e... Ok, temos peças básicas. Também não me posso queixar disso. Vamos então recomeçar a construção. Que este set está-se a regular bem mais simples do que eu estava à espera. E isso não é propriamente mau. Gostarão, construção muito linear, nada especial. Achei estranho aqui a colocação deste detalhe, que eu acho que isto quase que nem se faz ver no final. Vamos para a fase seguinte, que estou a ficar muito intrigado com esta parte. Para esta décima fase temos aqui grandes plates pretas. Temos este disco, que é exclusivo. Nesta cor é exclusivo deste conjunto e é bem grande. Temos imensas unidades desta, que já é uma peça relativamente vulgar. Portanto, não é por isso que este conjunto se torna mais atraente. E depois não estou a ver assim mais nada de especial. Vamos então continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Completamos aqui a décima fase. E colocar 86 peças destas. Não, não gostei. Achei a piada. Isto está solto, só está entalado por causa destas peças aqui e fica bem preso. Vamos então para a décima primeira fase. Para esta décima primeira fase parece que vamos construir as válvulas do interior do amplificador. Em termos de peças, não estou a ver assim nada propriamente que me chama a atenção. Talvez as várias unidades destas peças em cinzento, o que não é assim, pelo menos na minha coleção, não são assim muito vulgares. Temos batom e este bem vermelho. E temos também algumas unidades destas. E estas, nesta cor, neste cinzento metalizado, que eu não conhecia esta peça, nesta cor. Vamos então começar com a construção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terminamos então aqui a décima primeira fase, a penúltima. Tivemos aqui a construir muita eletrónica. Interessante a colocação de algumas peças entaladas entre os studs. É uma técnica que não se vê muito a miúde. E a quantidade de peças extras só nesta fase. Vamos então para a última fase. Para esta última fase temos mais uma quantidade brutal de peças pretas, plates, tiles concededas. Temos aqui também mais batom, que é para ver se não chegavam aqueles. E não estou a ver assim mais nada especial. Lembrar que temos aqui quatro, quer dizer que uma é extra. Uau! E temos ainda estas duas, mas vão ser utilizadas as duas. Vamos então começar com a construção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terminamos então aqui o amplificador e conectámos tudo. Fica um bocadinho grande, mas dá para ver que ali não tem assim muitos detalhes. A precisão global. Primeiro, estes cabos poderiam ter utilizado um fio normal. Está bem que nem que fossem dois juntos com... Porque isto aqui acho que é demasiado grosso e acho que não me dá bem... Estes são cabos elétricos, não precisam ser tão grossos, principalmente este. Fica um bocado esquisito. A presença do amplificador, que está recheado por menores, no interior. No interior. No interior. Pergunto-me se valerá a pena. Ok, a construção é engraçada, exceto esta parte que é uma seca de todo tamanho. Mas não sei se traz assim mais ao conjunto, como seria desejável. Será que isto aqui deve ter inflacionado por esse pai 40%? Será que vale a pena? Se pensarmos também que ficámos com estas peças a mais... Provavelmente a guitarra e o suporte eram suficientes e ficariam nos 50€. E eu sinceramente acho que para aquilo que as pessoas procuram... A guitarra serviria, chegava perfeitamente. Ok, temos mais esta peça. Muitas peças pretas, mas... Não sei. Acho que ficaria... Só a guitarra, acho que seria mais que suficiente para o efeito. No entanto, gostei da construção, principalmente a guitarra. Muito se nota. Peças para todos os sentidos. Algumas soluções interessantes. Gostei da colocação dos fios. Apesar de achar que aqui podia ter ficado melhor. Tem algumas coisas questionáveis. A presença das duas cores da guitarra. Eu acho que uma chegaria. Ficaria o vermelho. E depois haver até uma edição especial só com o preto. E acho que era muito melhor. No global, estou contente. No entanto, algumas questões que fico... Não fico completamente agradado. Fiquem então com imagens em 360. Já sabem que tem um review no blog em texto. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.